Seguinte, vamos para um nível more advanced. Vocês querem mais avançado? Então vamos para o próximo estágio. Estágio de ficar rodando entre eles e pensando. Mentira. Somente a pessoa que está tocando agora. Somente a pessoa que está tocando. A partir de agora, você fica completamente gago. Fica completamente gago e fica difícil de falar. Mas tudo bem. É isso. Sentindo ótimo, sentindo bem. 3, 2, 1. Olhos abertos. Uma salva de palmas para as estrelas do dia. Qual era o seu nome agora que está aí? Não. Relaxa, olha só. Fecha os olhos. Fecha os olhos. A partir de agora, a sugestão vai embora. Só que a partir de agora, em vez de ficar gago, você a partir de agora fala tudo cantando no seu ritmo. Sai o ritmo do seu subconsciente e você fala tudo cantando. Olhos abertos. Olhos abertos. Já volto. Você está se sentindo bem? Claro que sim. Qual é o seu nome completo? Felipe, que mora a glória. Por que você está falando assim? Não sei. Muito legal. Lembra da pistola hipnótica? Inofensiva. Quando eu atiro, a pessoa entra em transe. Três, dois, um. Faltou a bala. Quando eu atiro, a pessoa entra em transe. Três, dois, um. Durma. Faltou a bala. Era isso. Com quem você veio aqui? Vim aqui para aproveitar. Com os meus amigos. Quais amigos? Eu vim ali. Eu entendi. O que você falou? Você é muito louco. Eu sei. Olha só que legal. Estica o dedo para frente. Aqui eu tenho uma pomada hipnótica. Quando eu passo ela, ela fica no seu dedo. Aí quando você toca na testa, você entra em transe. Quer ver? Testa. Muito bem. Somente as pessoas que estão tocando no ombro agora. Todo mundo aqui está pelado, sem roupa. Inclusive vocês, inclusive eu. Todo mundo peladão. O subconsciente vai trazendo a imagem, transformando. E somente as pessoas que estão tocando agora. Todo mundo fica invisível, exceto quem está no palco. Todo mundo foi embora. Desapareceu. Porque estamos na segunda-feira, cinco da tarde. Acabou o evento. Estamos aqui só de bobeira. E... Todo mundo foi embora. Sumiu. Desapareceu. Não ouve, não sente. e não vê mais ninguém. Isso. Sentindo ótimos? Sentindo bem? Três. Dois. Um. Olhos abertos. Tudo certo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aquele é só dele. Tudo bem? E aí, o... Não, o que é isso que acontece? O... 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 Não, mas o que que tá acontecendo? Deixa a galera entender o que que tá acontecendo. O que? O que que tá acontecendo? Todo mundo... Tá nudo! Você não tem vergonha não, brother. Oh, você. Você tá como? Você tá como? Você tá como? Que merda é esse, homem? Caralho, eu tô com a gordura. É louco, né? O que que tá acontecendo? O que que você tá olhando pra cima? Tá desconfortável. Por quê? Sem roupa? Sem roupa? E você, tá como? E você, tá como? Você tá como? Peraí. Peraí. O Chico do... Oi, que viagem, véi. Oi, tudo bem? Tá tudo bem? Oi, que viagem, Jô. O que foi? Estou falando de quem? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Só curte a lista. O que que tá acontecendo? Estou falando de quem? Falando de quem o quê? Quem tá pela... Todo mundo. Todo mundo. O que foi? O que foi? Tem ninguém. Não, pera. Tem ninguém aonde? Aqui. Não, a plateia. O quê? A plateia. Tá tudo bem? Tá. Mas, o que que tá acontecendo? Nada. Não, mas fala pra mim o que que tá acontecendo, pra gente entender. Eles tão vendo gente pelada. Você tá vendo gente pelada? Não. Eles tão vendo? Acho que sim. Mas as pessoas tão peladas? Que pessoas? Que pessoas? A plateia. Seu noivo. Seu marido. Ele te abandonou. Não tá vendo as pessoas? Não, tem barulho. Barulho? Mas quem tá aqui, então? Você tá vendo? Quem tá aqui? Só a gente? Mas seu noivo, seu marido não tava aqui? Seu marido? Cadê? Aonde ele tava, mais ou menos? Foi ali. É? Mas aí, ele foi embora? Foi? Ou seja, pra você não tem ninguém aqui. Só nós. Olha que louco. Tudo bem? Paraíso, meu irmão. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Quando você abrir os olhos, toda a plateia, toda a plateia, é uma plateia só de mulheres. Quando você abrir os olhos, é só uma plateia de mulheres. Todo mundo se transforma em mulheres. E é isso. Vigão, se a gente vai trazendo essa transformação. Três, dois, um. Olhos abertos. Tudo bem? Cara, acabou de perceber quantas meninas lindas tem aqui. É, né? Você acabou de reparar. Essa aqui é bonita? Qual delas? Aqui, ó. Aqui tá filmando aqui. É bonita? É. Tá bom. Três, dois, durma. Isso. Relaxa completamente. Vai relaxando. As sugestões vão embora. Isso. Quer que eu traga as pessoas de volta? Olha pra lá onde tá o seu noivo. Ele tá te vendo pelado. Ele tá te vendo pelado? É o que ele fala, né? Mas você tá pelado? Aí, gajo. Tudo bem? Acostumou. Acostumou? Acostumou um pouco? Tá bom. Relaxa. Três, dois, durma. Isso. Relaxa completamente. Vai relaxando cada vez mais. Relaxa. Muito bem. Olha pra onde tá o seu noivo. Mais ou menos sentado. Tá olhando? Tá deixando lá o dedo. As sugestões vão embora e tudo voltou ao normal. Três, dois, um. Tcharam. Voltou? E as pessoas? Todas. Então, aqui. Muito bem. Louco, né? Ah, mas conta pra gente. O que 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 tava acontecendo? O que que você tava vendo? Nada. O chão. O sofás. O chão? Não tinha ninguém? Real? Eu fico assustado, às vezes, com a hipnose. Sério. Inspira. Três, dois, durma. Relaxa completamente. Muito bem. Gente, essa foi a apresentação de hoje. Isso aqui é muito louco, né? É muito real. Hipnose, ciência da mente humana. Pra quem não conheceu meu trabalho, tem vários vídeos na internet pra vocês assistirem. Eu dou treinamento e cursos. E meu livro, Hipnose, Descubra o Poder da Sua Mente, vende nas livrarias do Brasil inteiro. Quem quiser aprender a fazer isso que eu fiz no palco, tá no livro. E quem quiser fazer treinamento presencial de hipnose clínica, de hipterapia. Porque hipnose, isso aqui é uma demonstração do poder da mente. A hipnose serve pra tratamentos de problemas, depressão, fobias, medos, traumas e compulsão alimentar. Tudo que é psicossomático, a gente tem uma forma eficiente de tratar e resolver. E hipnoterapia. Março, tem meu curso. Gente, três, dois, um, olhos abertos. Recebam uma salva de palmas, os três em fé. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima. É só procurar por Pyong, tá bom? Com Y. Pyong e Com Y. Redes sociais, Instagram, YouTube. Beijos. Levanta. Isso, cumprimenta. Tchau. Aliás, é Pyongers. Cumprimento a vocês porque no começo do vídeo eu nem falei a minha introdução. O que significa Olá, Pyongers. Eu sempre gosto muito dessa sugestão e resolvi postar esse trecho especificamente nesse vídeo pra vocês verem como é bizarro. A reação dele foi muito boa. Imagina você vindo todo um pelado de repente. Tá tomando de roupa, você fecha o olho, abre o olho, você vê a reação. Como você reagiria? O que você achou desse vídeo? Deixa nos comentários. Gente, deixa perguntas aí que eu vou voltar com o quadro de perguntas e respostas. Deixa perguntas aí nos comentários e o feedback sobre o vídeo. E que conteúdo você mais gosta de ver no meu canal? Tem hipnose, tem mágica, tem entretenimento, empreendedorismo. Vai ter desenvolvimento humano. Eu interajo no Instagram, no Twitter. Agora nos stories do YouTube, tá bom? Assiste e interage que você pode deixar comentários. Lá nos stories do Instagram eu deixo a aba de perguntas pra vocês perguntarem. Eu respondo pelos stories. E as novidades eu conto tudo por lá. Por exemplo, meu livro tá no Brasil inteiro. Você pode aprender hipnose pelo meu livro. Tá nas livrarias de todo o Brasil. Hipnose, descubra o poder da sua mente. Os shows, a gente ainda não conseguiu organizar. Porém, teremos shows pelo Brasil. Então fica de olho que eu vou postar no Instagram. Quando eu tiver palestra, evento. Meu curso de hipnose vai acontecer em março, provavelmente, a próxima turnê. Então se você tem interesse em aprender, fica de olho. Pra ser hipnólogo, hipnoterapeuta. Ajudar as pessoas. Qualquer novidade, redes sociais. Que já tá aparecendo aí. Um ótimo dia e uma ótima noite pra você. Tamo junto. Falando.